Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí para a PTV e também para a PTN Coruja do dia de hoje, né? Dia 23, dia do ursão e deu aí a 692 aí no coco, foi dos palpites de ontem. Olha que céu bonito, ó. Estamos aqui na roça aqui, hoje eu vim cá na roça rapidinho fazer uma feirinha, né? Tem que pegar umas verduras, umas bananas. Eu vim com os amigos aqui, nós fizemos uma costelinha ali assada, só que eu não tomei nada, que é eu que vou dirigir. Nós estamos indo agora já já, sem acabar o vídeo aqui. Se Deus quiser, nós estamos indo aí para a JF. Mas veio aí a 692 aí que nós passamos nos palpites de ontem, né? Então quem julgou, talou. Eu não ganhei nada porque eu não julguei nada. Acho que a cruzeta também, nem sei se deu alguma coisa, se auxiliou aí a galera. Depois a gente vê aí nos comentários. Mas eu vou julgar nas próximas, só 6 horas e 21 horas. Então vamos ver o que aconteceu aqui nos jogos de hoje. Vamos ver aqui, ó. Aqui em Júlio de Foia deu gato aí, ó. 8,54, então de repente uma 4,58 aí do jacaré. Aqui, ó, 726, viradinha boa. Pô, 726, ó, 627 aí do carneiro. 672 do porcão. Aqui dá um outro porco também com a 871. É um galo aí com a 952, 925. Opa! Isso é o elenco e tal de maritaca, né? Tá com o jeca aqui, que essa época agora dá carrapato demais. Não pode ficar encostando em qualquer matinha não, não dá problema. Aqui, ó, 287, 278 aí do peru. 537 aí do coelhão aí, ó. Eu acho que na cruzeta dava 538, né? Então, ó, 753 do gato. Acho que o gato aí tá com um palpite bom aí, viu? Aqui, ó, dá uma 038 aí do coelho. 803 do vestruz. Aqui, ó, 784, 748 aí do elefante. 847 também do elefante. Ou então, ó, 874 aí do pavão. 1970 invertido aí, ó. Dá um porcão. Aqui dá uma 595 aí do veado. Aqui, ó, 825 aí do carneiro. 852 aí do galo. Aqui dá uma 364 bonita aí do leão. 326. 623 aí da cabritinha, né? 632 do camelo, que é a data de hoje, né? Essa 175, ó, 1517 aí do cachorrão. 715 da borboleta. Ó, foi só falar do cachorro, dá nada latiu aqui, ó. Parabéns aí quem julgou essa, né? Tu, ó. Se eu tivesse na juíza de fora, eu tinha talado essa, viu? Mas hoje eu não julguei, né? Aqui dá uma 740 do coelho. Opa, mal vindo. 174 aqui, ó. 471 aí do porco. 714 da borboleta. Aqui dá uma 877 aí do peru. 842 aí do cavalão, ó. Aqui, ó. 524 da cabritinha. Bonita aqui, ó. 817. 781 aí do touro. 871 do porco. Tem muita viradinha de porco aí, viu? Então, ó, de acordo aí com os resultados, ó, eu vou de touro com 81, burro com 12, cabra com 22, gato com 56 e peru com 77. E essas daí são as centenas, ó. E essas daí são as centenas, viu? Não, não. Muito obrigado a todos aí pela interação aí no canal. Todo mundo gostando aí da cruzita, né? Ela sempre dá aquela auxiliada pra ganhar alguma coisa, né? Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E eu não vou jogar PTV. Esses números aqui eu vou jogar só nas 18 na coruja. Depois na coruja também a gente passa alguma coisa, né? E nas milhares? 0581 do touro. 8812 do burro. 6122 da cabritinha. 0277 do peru. E 0656 do gato. Beleza? Então tá aí os palpites de reforço aí pra próxima loteria. Os pastos tudo seco. Esses dias tem feito muito frio, né? Quando cai geada, os pastos secam mesmo. Então, ó. Forte abraço a todos aí. E boa sorte!